Tô com saudade de tu meu desejo É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer Estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viado, vai buscar, eu venho querer Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viado, vai buscar Em dó de mim, o que é que eu posso fazer? Nos aponta a Gabriel Grande produra Ele muda esse cabelo de amarelo, fica bonitinho Lutriano Adriano Obrigado. Obrigado.